E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na paz, relaxando um pouco de boelas, só no descanso noturno. Galera, mas o assunto de hoje não é isso não, não. Vamos saber se tem descanso noturno ou não. Não, é saber sobre o Enem. É, baby, já pensaram se... Pô, já tem, tá tendo rolando, tá tendo rolando. Pô, Patrícia, que português ruim pra caramba, hein? Não tem como você dar uma melhoradinha aí, não? Calma, galera, eu sou de exatas, eu não sei falar direito, não. É, galera, vocês perceberam que tá rolando uma votação pra saber qual vai ser a data do Enem? É, baby. E aí? E aí? O Enem. Tá rolando, sim. E daí, vestibulares grandes como Unicamp já mudou, já lançou o calendário e já falou. Vai ter adiamento mesmo, a gente vai fazer lá o vestibular em segunda fase por volta de fevereiro. É, baby. Agora a FUVESC tá demorando, a FUVESC que é pra entrar na USP, tá demorando. A FUVESC simulando fica pensando o quê? Pô, vai estudar pro Enem, mas depois de um tempo vai ter FUVESC, mas depois, não sei, tá tudo embolado, não sei, não sei. Tem umas águas que concorrem na USP que é pelo Enem, não sei se vai dar. Galera, independentemente do calendário, se tá uma bagunça ou não, se vocês ficarem pensando, preocupados nisso, sempre vai ter algum outro vestibulando, fazendo o quê? Estudando aqui, é, só no livro. Estudando, via canais, já que o cursinho, as escolas estão tudo paradas. Só no canais de informação, e mais, e joga matemática, física, biologia, português, geografia, história, inglês. E manda-vem tudo, galera. Então, será que vale a pena ficar pensando, preocupado, se vai rolar, quando vai ser ou não? Galera, quando vai ser, não importa muito. O importante é você chegar preparado lá, e fazer a prova. E como você chega preparado lá? Falando. É, baby. Assistindo uns vídeos como esse daqui. É, que fala sobre universidade, vestibular, o ambiente lá dentro, o ambiente lá fora. Assistindo, galera. É, não é pra querer puxar sardinha pra esse canal, não. Mas, a pessoa que se mantém informada, às vezes, ajuda um pouco. Mas, o tipo de informação é importante. Não que os jornais ficam vendendo, sabe? Ai, sai uma manchete. Ai, tá rolando uma enquete pra quando vai ser o Enem. Você vai lá, lê a notícia inteira. Galera, não tem necessidade de você conversibular, não. Em vez de perder tempo ler aquela notícia inteira, vai lá, lê um livro inteiro, um resumo inteiro de um livro que vai cair. O versibular da Fulvestre, da Unicamp, da Unesc. É muito mais produtivo, né? Se vai ser Enem, não tem livros que vai cair? Beleza, galera. Vai lá, lê um resumão grande de química, de física, de matemática, de português, de geografia. Melhor do que acompanhar isso, galera. Notícia. Mas falando sério agora, se tá uma bagunça e realmente tá, é uma troca de ministro da educação. E acompanhar, o cara já foi demitido e fica acompanhando se ele foi pros Estados Unidos ou não. Se ele tá postando nas redes sociais com cara de tirar com o público. Galera, você que é vestibulano, não importa nada disso. A única coisa que importa é as matérias que você tem que estudar. E quais são? São oito disciplinas. Aquelas ou as disciplinas, você tem que tá na ponta da língua, galera. Porque dependendo do seu curso, se é pelo Enem, ou pela Fulvestre, ou pela Conversa, ou pela Vunesp. Dependendo do seu curso, você tem que mandar ver. É, e como manda ver? Você tem que arrebentar na prova, galera. É, e como você arrebenta? Você tem que arrebentar nos estudos. E como você arrebenta nos estudos? Colando o nariz no livro. E estudando pra caramba. E exatas? É só colar e ler? Ah não, tô lendo aqui não, tô aprendendo exatas. Ah não, exatas é igual humanas. É só ler que vou aprender. Galera, não é bem assim. Vou citar como exemplo isso daqui, ó. Um cubo mágico. Ó. Se fosse apenas olhar pra ele e querer aprender, só olhando, não ia adiantar nada. Agora, se você estuda a estratégia que faz você resolver o cubo, estuda, estuda. E como se estuda a estratégia? Cada cubo tem os passos que você tem que fazer. Então você vai girando, vai girando, uma hora e você vai chegar. No aprendizado. É como se fosse tabuário. Você vai saber todos os passos que você tem que fazer. Beleza, você chega nesse passo e aprendeu. Tá. Agora, quando você tá lendo humanas, humanas você não precisa saber todos os passos. Você lê, vai lendo, mas não são passos que você tem que fazer. Não é igual a exatas. Você resolveu uma equação de segundo grau. Que você tem passos por passos pra poder chegar na resposta. Se você não sabe nem quais são as sequências desses passos, não adianta nem treinar. O que você vai treinar? Porque além de você saber os passos, você tem que treinar. Vai treinar velocidade. Vai resolver como se fosse resolver o cubo mágico. Super rápido, ó. Vai girando, vai girando, vai rápido, vai aumentando velocidade. Agora, na leitura, é a mesma coisa. Tudo bem, mas humanas. Você lê mais rápido? Se você treinar, mas é lendo. Você pode ler deitado, em pé, jogando videogame com uma mão e lendo um livro. Não, assim não dá, galera. Isso é zoeira. Mas, exatas não. Exatas é aquele negócio. Você tem que pegar, sentar a bunda na cadeira, pegar a sua mãozinha e escrever. E escrever como? Escrever nos exercícios. Você vai desenvolver uma equação. E quais são as matérias exatas para vocês resolverem exercícios? Física, química e matemática. Então, você vai fazer uma resolução para chegar a uma resposta final. E essa resposta final, como funciona? Só é um número. Só é uma incógnita, uma letra. Se você for chegar naquela resposta, você leva a zero. É. Não é igual a humanas. Humanas, se chegar, você acertar mais ou menos. Beleza. Agora, exatas não é acertar mais ou menos. Entendeu, galera? Então, para não ficar se preocupando, resumindo com tantos disciplinares, se preocupa só com a prova. Como uma disciplina, você tem que estudar. Essa é a dica para você, vestibulando de 2020. Plena pandemia, tendo que se reinventar totalmente. Se reinventar em que sentido? Tendo que estudar no formato que você nunca está acostumado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que vai prestar. Sim, isso é experiência de alguém que já passou pela prova. Passou no formato padrão. Mas, está pensando nesse formato. Como você pode resolver nesse formato. Beleza, galera? Compartilhe esse vídeo. É importante. E, deixa o seu gostei, se você gostou. Deixa o seu comentário também. Patrick, pode falar sobre isso? Patrick, pode falar sobre aquilo? Pode falar sobre outro assunto? Quer elogiar? Quer criticar? Manda ver. Não assinando o canal, hein? Gostou nada, galera. Dá uma forcinha aí. Só assinar. Quando tiver nos vídeos, o YouTube vai lá e te avisa. E me siga nas redes sociais. Se é Instagram, Twitter, Face. Está no seu canal, todos os links. Beijo, galera. Até mais. Até mais.